Tá na boca, oi? Aqui, né? Corre! Corre! Ouça! Ouça! Ai! Ela fuma! Ela fuma! Sobe na árvore! Sobe na árvore! Sobe! 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 Meu Deus! Olha ela aqui, tá no céu! Gente, faz o que eu te ensinei, gente! Escalhe o galho! Uns cocôzinhos em cima. Cocô? É, cocô se mexendo. É coco! Cadê o... Ah, o Diego ali, meu! Tá em cima da árvore! Ele é o primeiro que tu subiu na árvore, meu filho! Viu uma onça! Tu sabe que onça sobe árvore, né? Eu aprendi isso da pior forma. Meu Deus! Outro subiu. Mas que coisa horrível é essa? O biso tá pelado! Ah, não! É rosa! Mano, esse aqui tava pelado! É rosa! Isso aqui é branco! Isso aqui é albino! É rosa, Levi! Isso é rosa pra mim, viu? Foi o que eu falei! Eu não sei jogar! Horrível! Levi, melhor! Levi! Levi! É... Pula em um galho e... Pula em um galho e... Logo em seguida! Aperta o quê? Q e T? É! Tá, peraí! Q e é! Q e é! Q e é! Ah! Leu cístico, Diego! Entendeu, Diego? Ui! Quase! Ô, Levi! Você... Se aqui faz dano em cadeia, você já tava morto! E aí, Levi, o que você tá pulando, Levi? Eu não sei! O biso tá pulando sozinho! Eu não tô apertando nada! Ô, ô! O biso tá pulando sozinho! Só em cima dele! Vai acabar! Vai, Levi, vai! Vai, mano! Caraca! Mano, não para! Não para! Meu Deus, Levi! Para, para! Eu queria agradecer muito a vocês, galera, pela força que vocês estão tendo aqui na nossa série de Amazon, galera. Graças a vocês, tá? Eu não ia conseguir ter essa skin pra mostrar pra vocês, galera. No caso, né, é muito difícil conseguir essa skin. Você pode ver, eu acho que são poucas pessoas que tem. Na verdade, tem bastante gente que conseguiu sim. Eu vi muito macaquinho branco já. Deu sítio pelo mapa, tá? Eu já vi bastante gente. Porém, galera, é bem difícil conseguir, né? Esse pessoal aqui é viciado, mano. Os caras que jogam esse jogo aqui é muito viciado, galera. Então, graças a vocês, né, o dono acabou me fornecendo essa skin pra mostrar pra vocês, tá? Em primeira mão, né? Então, graças a vocês, eu consegui mostrar pra vocês. Faz tempo desse que eu joguei. A última vez que eu joguei foi ainda quando era aquela fase de progressão. Só tinha o progressão. Hum, deve ser antigo aqui, então. Eu sou novo aqui, né? Eu tô aprendendo. Tu tá aprendendo? Eu já esqueci tudo. Tu vai me ensinar. É, é... Vamos aprender aqui, né? Ó, aqui, ó. Ó, dá pra pegar? Dá pra pegar? Dá pra pegar, não. Aqui, ó. Ó, dá pra pegar assim, ó. Como é que pega? Ah, se joga e aperta espaço, né? Ah, aqui, ó. Um, ó. Um, ó. Galho, galho, mano. Aí, se joga e aperta espaço, ó, ele se prende nas folhas. Ó, que da hora. Aqui, ó. Cadê vocês? Eu tô... No galho. Ué, eu me perdi. Ah, tô lá em cima. Eita, tem um ariranha ali, ó. Ó, ariranha. Vai matar a gente, ó. Vai matar a gente, cadê? Tá brigando com o peixe elétrico, parece, ó. Sério? Cadê? Onde? Essa aí? Não lembra? Não lembra? Cadê? 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 Ali, ali, ó. Cadê, gente? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, né? Ah, corre! Corre, ouça! Ouça! Aí! Ela fuma! Ela fuma! Sobe na árvore! Sobe na árvore! Sobe, 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 sobe. Meu Deus. Olha ela aqui, tá no céu! Gente, faz o que eu te ensinei, gente. Escalibar. Não, não, não. Mano, acho que ela... Eu tô vendo ela. Acho que ela perdeu, gente. Cima dois. Cima dois. Ela tá... Ela não riu. Tá no rio. Não, não, não! Eu tô vendo ela, eu tô vendo ela. Ué, tá caçando um caimão, um caimãozinho. Ela tá pegando... Olha lá. Eita! O jacarezinho. O jacarezinho. O jacarezinho. Meu Deus, o jacarezinho. De nágua, ó. Meu Deus, o Levinho, o céu. Eu acho que eu vi um caimão gigante na água. Meu Deus. O rabinho dele, o céu. Não, é anaconda, Diego. Anaconda! É, é anaconda. É, é anaconda. Eu confundi, nossa. É duas. Duas? Mano, eu vi maracudas de manhã atacando uma puma. Será que era a mesma? Ai, não, não! Eu caí! Ai, Levinho, vem cá, Levinho. Tá vendo aqui, ó? Desce aqui embaixo, ó. Tá vendo se... Aqui, ó. Tem uns coqueiros aqui pra comer aqui a coco. Tem muito coco aqui, ó. Ó, eu não sei como é que é aqui no jogo, mas na vida real, a ariranha bota a onça pra correr. Como é que é aqui no jogo? Vocês sabem? Se for um grupo muito grande, também bota, Levinho. Qualquer coisa. Ariranha é o rei da Amazônia, viu? Essa é a realidade. É. Quando tá em grupo. Na verdade, Levinho, eu acho que o rei da Amazônia, seu peixe, meu amigo, a galera do canal sabe. Como esse bicho é perigoso, mano. Ninguém mexe com a enguinha elétrica e, inclusive, também com a anta. A anta é tipo um brilhante de queca, Levinho. Ó, eu falo aqui de boa descansando, né? É a mimira. Levinho, você tá fazendo free play ou você tá fazendo o Ancet? Como assim? Eu tô free play. Por quê? Ah, eu também tô free play. Eu tô no free play. O Ancet é o... O Ancet é como se fosse progressão, né? É, sim, sim. Eu empobreço. Ah, que aí tem que fazer as missões. Sim, foi esse aí que eu joguei. Sim, sim. Hum. Mas pra gravar vídeo, esse free play é melhor, né? Eu tô ouvindo... Ah, eu tô ouvindo papagaio aqui. Mas tipo, se fizer o Ancet, a gente não ganhar tipo um boost ou algo assim? Ah, tem alguns animais que não tem no free, né? Tipo, o caíman gigante. Você consegue só no progressão. Ah, sim, sim. Então. Olha, eu tô vendo... Olha, tem um Ancet na água. Olha o Anter, nosso amiguinho. Olha o macaco branco ali, do outro lado. Pera, esse aqui tá sentado lá. Olha, tem um Anacudão na água. Tem um Anacudão na água. Eu não vou fazer na água, não, Levi. É poricô. Tá na água, gente. Tá na água. Olha o Anter. Vamos dar oi pra ela. Vamos dar oi pra ela. Olha o Anter. Vai, tem ela, gente. Era azul, Diego. Bora gritar. Era azul, Diego. Onde era azul? Onde? A onça, a onça. Isso aqui é muito raro, Levi. O que foi? Anter, protege a gente. Anter, pelo amor de Deus. É duas Anter, meu. É duas Anter. Duas Anter. Nossa. Isso aqui, ô, Levi, seu amigo, né? Esse periquitinho aqui, o papagaio azul. Olha o Caimão. Corre. Meu Deus. Meu Deus. O bispo pegou e se mandou. Isso foi de zero a cem muito rápido. Nossa, a onça pegou. Ele em troca. Uma pegou. Nossa. Ó, pra mim, matou. Levin, você correu, Levin? Ou foi o Lucas? É eu também. Foi o Lucas. É tu? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Seu irmão, Levin, eu recebi uma coisa de... Ali, meu Deus, tem uma carca... Tu viu isso, Levin? O que é? Te convidei de novo. Tinha uma carcaça aqui de... Olha. Uma lontra. Meu amigo. Meu Deus, galera, batalha... Mano, tá preto aqui, mano. Olha isso, galera. Quando eu vou matar a puma, mano. Galera, tá perigoso. Tá muito perigoso. Olha a onça do outro lado. Você tá vendo isso, Levin? A onça tá vindo pra cá. A onça tá vindo pra cá. Oi, a outra. Peque, peque. Vou subir na arva. Vou subir na arva. Vou subir na arva. Peque, peque. Tô subindo. Tô subindo. Quem olhou na peque agora? Eu não sei. Eu não sei. Ah, não. Eu caí de novo. Eu sou líder. Deixa eu ver. É o Diego. Só tem um macaco. Mandar pra todo mundo. Fazer o maior peito. Só tem um macaco. Mandar pra todo mundo. Pô, manda pra todo mundo. Pô, manda pra todo mundo geral. Diego, olha o mapa. Meu Deus, olha o mapa. Meu amigo, só olha. Só tem um macaco no mapa. Mano, tô pra... Olha só. Só tem um macaco. Olha ele aqui, já. Mas não, eu tô com a árvore. Socorro. Deixa eu subir aqui. Oi, o que é isso? Vou ver, ó. A arara é duas. Ela é um pouquinho maior. Eu quero a arara. Ela é tão subterente. Ué, o que é isso aqui? Sério? Ela é maior. Ah! Quando eu levinho... Eu perdi o levinho de visita. Peraí, tu fazia um teste. Ô, quando eu seguro o malde, aí aparece uma seta vermelha. Ó, ó. Saltando aqui, ó. Uma onça pitada. Ô, Diego, quando eu seguro aqui o malde, aí o bichinho aparece uma... Aparece uma seta. Ah, sim. Você faz espaço, aí você pula. Ó, por exemplo, aqui. Tá vendo eu aqui, ó. Ah, peraí, peraí. Ó, ó. Ó, tá me vendo aqui. Ai, meu Deus. Calma, tá vendo eu aqui embaixo? Não, eu te perdi. Ah, tu tá aqui. Ó, você segura o botão, bota o negócio verde em algum ponto da árvore e você aperta espaço. Aí ele salta. Ele gruda, entendeu? É tipo um salto... Um salto... Como eu posso dizer? Um salto perfeito, ó. É, claro. É legal, é o sistema do macaquinho, né? Bem bonitinho. Uma maco. É, mano. Mano, a Amazônia aqui é doideira, né? Nossa, tá tudo... Doideira? Tem que fazer do lado. Tem onça, tem... Uma taca, tem... Aí quando ela matou a puma, eu não vi direito. Acho que não, acho que ela escapou. Tá vivo ali, ó. Por pouco. A biciã tava estrangulando ela. Eu vi uma anaconda que era dourada, amarelinha, mano. Essa anaconda é sério, mano. Ela é muito boa. Ela sufoca demais. É bem raro de achar ela, mas, cara, como você acha, você tá morto, tá ligado? Diego, não vai dar o tráfego, não. Tem onça ali. Sério? Duas onças. Vai lá ver, Diego. Aqui, eu vou exprimir essa árvore aqui, ó, galera. Essa árvore aqui é fina, porque aqui acho que a onça não sobe, né? Então, acho que é de boa pra gente. Aqui, ali, viu? Tem uma onça que é boa. Cadê? Essa árvore aqui. Sobra essa árvore aqui, né? Ela é boa, ela é boa. Como é essa árvore aqui? Tem uma onça. Cara, ele tem sobrou, ó, essa aqui. Tenta pular. Uh! Esse aqui, Diego. Cara, tem muitos macacos no mapa, não tô gerendo. Aqui, ó, veio aqui nessa árvore aqui, ó. Vem aqui, Diego. Ó o biciã se segurando, que bonito. É, ó, olha, vinho, ó. Ó, uh! Ó, uh! Vai se balançando. Ah, o ararinha, mano. Mano, tá em cima da onça. Olha a arara, a gente se sentiu. Meu Deus! Ó, a gente virou... Olha isso, Levi, nós é amigo da onça. É... Foram com fome, gente. Eita, olha a aliranha! É minha amiga agora, volta aqui! A aliranha? Cadê? A aliranha mata a gente, eu acho, não? Mata? Mata! Então, vambora, mano. Ela pegou um bagre. Ela pegou um bagre. Ainda bem, né? Melhor o peixe do que a gente. Ah, lá, ela pegou mesmo. Minha amiguinha! Olá! Mano, eu não confio aqui. Esse bicho é agressivo, viu? Olha, ela tá ameaçando. Vambora daqui, vambora. Eu tô indo embora. Eu vou comer arco. Eu sou macaquinho, muito celep. Entendeu? Eu tô indo embora. Aqui é um pouquinho. Vou comer aqui, ó. Opa, é meu. Sai. Não, é meu? Sai daqui, Levi. Sai. Ah, não. Dá pra pegar. Ah, aquele é meu. Dá pra carregar, né? Ah, eu caí. Ficou. Ó, viado. Ah, eu vou comer uma flanchazinha, né? Verdade, eu tava esquecendo. Essas flanchazinhas dá pra gente comer também, essas plantinhas aqui, ó. Hum, eu vou comer isso aqui um pouquinho também, aí, ó. Olha, tranquilo. Que bonitinho, né? Eita! Ó, capivara! Uma capivara, né? Capivara tem um pouquinho nesse mapa, né? Mas, então, gente. O vídeo já ficando por aqui. Ok, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, não se esqueçam. Eu gostei. Comenta aí se vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos que desse jogo, que ele é bem divertido, viu? E tem muito animal aqui pra gente jogar. Certo? Então, comenta aí. Qual vídeo vocês gostariam de ver a gameplay que eu vou estar trazendo. Então, é isso. Espero ter sido até agora. Vamos junto. Valeu, fui. Bye!